Um exemplo da tuberculose, que você falou de, digamos, cara feliz na gruta. Eu acho que válido eu colocar para vocês um conceito muito importante do Ayurveda, que é a ideia de, no Ayurveda, pouco importa relativamente se você está em um lugar super contaminado de bactérias, vírus, etc. E se o seu sistema imunológico está nutrido o suficiente, eu sublinho essa palavra, que a gente nutre o sistema fisiológico do Ayurveda de uma maneira bastante proposital. A gente, no Ayurveda, dá pouca importância à agência externa de patogênicos. A gente, no Ayurveda, dá muito mais importância à fortaleza interna de defesa diante desses patogênicos, que a gente tem dois conceitos muito importantes. Talvez tenha escutado um deles, um dos vídeos que eu passei. O primeiro deles é a potência metabólica, o águia. Então, para o Ayurveda, a raiz da saúde está em uma boa capacidade de estima. Então, para o Ayurveda, o especialista mais importante de todos é o resto. Não tem ninguém mais importante para o Ayurveda do que um processo metabólico, gástrico, bem feito. Aí depois vocês podem ir estudando, ver se vocês quiserem mais. Mas, basicamente, todos os processos de transformação do que acontece dentro do nosso corpo tem uma finalidade última, que é desenvolver capacidade de resposta imunológica, que ao mesmo tempo está associada à ideia de felicidade. Então, isso é uma coisa bastante fora, eu acho, do nosso paradigma usual. O mesmo cara que na neurociência está perguntando como é que as pessoas são felizes, o Ayurveda está junto do cara que está muito preocupado das pessoas que não vão ser despedidas por conta de vírus. Essas duas pontas, o Ayurveda, estão ligadas para um conceito chamado odias. Então, para o Ayurveda, aquela história de ser uma pessoa feliz, não fica doente. Uma pessoa, entre aspas, que está se sentindo amada, contente, etc. Não fica doente misteriosamente, sobrevive, etc. É porque para o Ayurveda, o que a gente está falando da energia vital, ela é uma energia elétrica, bioelétrica muito instável. E ela precisa ser para que a vida possa existir. Mas ela tem um formato mais, digamos, condensado, que a gente chama de odias, que é uma maneira onde a gente estoca a energia vital no nosso sistema. E ela é liberada em momentos de estresse. Ou em momentos onde está tudo muito bem e a gente sente isso como felicidade. Então, para o Ayurveda, a gente não está, digamos, cuidando da nossa saúde para não ficar doente. A gente está cuidando da nossa saúde para promover o bem-estar interno, de uma maneira profunda, porque isso é a base de um processo de autoconhecimento psíquico. Isso é a base de um processo de autoconhecimento espiritual. Então, para o Ayurveda, a gente está aqui cuidando do, digamos, processo metabólico da pessoa para que ela possa ter paz fisiológica, para que ela possa ter uma capacidade de entrar no mundo de práticas de meditação, qualquer coisa que seja, para que ela possa ter paz psicológica, para que ela possa entrar no mundo de práticas onde ela possa ter paz kármica, que aí é um conceito que extrapola bastante da ideia de medicina no sentido mais explícito, porque a ideia é que, como no Ayurveda existe essa ideia, esse entendimento de que existe um princípio que reencarnam, ele leva padrões tanto físicos quanto fisiológicos, quanto psicológicos, para as outras vidas, na medida em que você tem consciência disso, e aí eu acho que a gente para um pouco nessa parte mais teórica, porque eu não posso terminar assim, estar lá nas estrelas, assim, balançando um pouco. A ideia do Ayurveda é que você nasceu aqui com muitas propensões, sobre como o teu estômago vai funcionar, sobre se o teu tecido muscular vai funcionar assim, etc. No nível mais físico e fisiológico, com muitas propensões mentais. Se você tem mais propensão a ficar irritado, se você tem mais propensão a ficar insegura, se você tem mais propensão a ficar tímida, se você tem mais propensão a ficar isso ou aquilo. Ok? E a gente também tem propensões, entre aspas, espirituais. Como é que a gente volta a ter um sentimento de conexão com o divino? O divino aqui pode ser o espesso de fazer um Oxum, pode ser um Pai Nosso, pode ser um Islã, pode ser o que for. Não importa qual é o sentimento religioso que existe, mas, para a vida, a vivência, ela se dá, e aí eu acho que a gente pensou para fazer um contraste e, de repente, gerar um frisson, o objetivo da existência é fazer com que a gente tenha consciência de que existe uma força, uma inteligência maior, que anima o universo e depois desanima nesses processos de expansão e contração. No momento em que a gente volta a ter autoconsciência em relação a esse fluxo, a gente, de fato, tem saúde. Então, o conceito de saúde no Ayurveda envolve o nível físico, fisiológico, psicológico e espiritual. Não para no psicológico ou social, que é o que é o que é o INSS. E isso é um papo, assim, muito chacoalhante a meu ver em termos da ideia que a gente começou como racionalidade médica. Então, só para eu concluir, o Ayurveda, ele é um sistema de saúde espiritualista. Onde uma racionalidade médica pode operar. Mas ele, entendeu, o Ayurveda como uma medicina já é um corte muito grosso, porque o Ayurveda também é, entre aspas, nutrição, fisioterapia, psicologia e mais. O personal trainer fala para as pessoas. Aqui, a gente tem como ferramentas um nutricionista, um psicólogo, um psicoterapeuta, um médico, um clínico, às vezes até o fome de audiologista, só para você entender o quanto o Ayurveda tem tudo muito junto. Ainda que seja possível estudar isso de uma maneira mais separada, mas sempre como um tronco e não especializações. O Ayurveda tem vários troncos que sempre estão conectados a uma raiz. e essa raiz é um sistema de saúde para a promoção da longevidade, que é a ideia da palavra Ayurveda. E essa promoção da longevidade tem um objetivo muito específico, o desabrochar espiritual. Então, isso é uma pequena introdução sobre por que o Ayurveda também é muitas vezes encarado como uma racionalidade médica. Não tem problema que seja, mas é não ser visto apenas como uma racionalidade médica, é jogar 99% dele fora. Entendeu? Estamos juntos? Temos colocações, perguntas? Eu fico pensando muito, eu tenho pensado muito nessa coisa assim, se é possível ser saudável no mundo de hoje. Entende? Eu costumo falar de todos os pontos de vista. Eu costumo falar para as pessoas que sim. Eu não sei se é possível. A diversão, ela é... Assim como não é possível a cura, do ponto de vista... A saúde é em vários níveis. Então, a saúde no nível mais pleno e absoluto é uma coisa que na perspectiva da Ayurveda você está reencarnando há bastante eras já e vai continuar possivelmente ainda há bastante eras para alcançar a saúde nesse nível absoluto, que é, digamos, de iluminação espiritual. Esse, digamos, é o top most do conceito de saúde. Mas a ideia é que mudando um pouco a alimentação, mudando um pouco a rotina, mudando um pouco o entendimento de como o teu biotipo funciona, porque eu acho que vocês já foram apresentar essa ideia de que no Ayurveda existe o conceito de que a nossa fisiologia está longe de poder ser considerada dentro de uma curva normal. Uma pessoa de uma fisiologia mais que a gente na medicina biomédica está chamando de endomórfica, exomórfica e mesomórfica. Eu não sei se vocês estão familiarizados disso, mas dentro da medicina biopática existe uma galera estudando biologia que vê que tem pessoas que desenvolvem mais o tecido externo do embrião, o meso ou o interno, que no Ayurveda a gente, de alguma forma, chama de vato criticado. E as pessoas que desenvolvem mais esse tecido externo, interno ou meso, elas têm um comportamento fisiológico muito diferente. E o que você faz para um, com certeza, vai fazer muito mal para o outro. Então, esse é um outro aspecto importante do paradigma da parte mais clínica do Ayurveda, é que esse conceito de biotipos que existia um pouco na ideia dos humores, na medicina hipocrática e tal, no Ayurveda é muito fundamental para entender como uma rotina para uma pessoa de comer 12, 4, 5 da tarde é extremamente fundamental e para outra não. Isso é válido. Ou então, acordar e raspar a língua para uma extremamente fundamental e para o outro não entanto. Por que uma pessoa tem muito mais propensão a ter constipação e o outro tem propensão a ter... Então, essas coisas estão muito entranhadas dentro do esquema analítico operacional do como a Ayurveda lida com os distúrbios fisiológicos. Isso eu acho que vai começar a ficar mais aparente quando a gente começar a fazer entre aspas a simulação da consulta e aí vai aparecer essas palavrinhas de fato que talvez vocês já tenham escutado no local. Então a resposta é sim. Em níveis a saúde é possível e assim como a desordem a perda da saúde já vem em níveis também. O processo fisiopatológico no Ayurveda acontece de uma maneira bem delineada em seis estágios. E o que a gente chama de doença na medicina biomédica no geral é só o quinto desses seis estágios. E o quarto é quando ele foi no médico e o médico começou a ficar a pessoa em observação. Porque os três primeiros são no nível mais gasto. por isso que a gente diz que no Ayurveda a raiz da saúde não é exatamente o que você come é o que você metaboliza de uma maneira adequada. E naqueles vídeos que vocês assistiram daquela lista do acompanhamento terapêutico isso já deve ter sido citado de alguma forma. Estamos vivos? O saludo.